Vai ter gente que não vai querer comprar o guardanapo, vai querer comprar só a roupa de mesa, só a toalha ou o trilho de mesa, entenderam? Como o nosso objetivo é sempre fazer a venda casada, então a gente tem que dar a solução para que a cliente se sinta confortável em continuar fazendo a compra do kit completo e não apenas do americano com, por exemplo, porta guardanapo ou solo americano, porque se ela não vai usar um guardanapo de tecido, não faz sentido ela usar um porta guardanapo, já que no guardanapo de tecido não vai usar, você não usa porta guardanapo.